Começando mais um vídeo por aqui e dessa vez um vídeo que eu amo gravar e que eu sei que vocês também adoram assistir que é o favoritos aleatórios. Pra quem tá chegando aqui no canal agora, não sabe muito bem do que se trata esse quadro nesse vídeo eu separo 5 itens completamente aleatórios, por isso o nome, e conto pra vocês aqui porque que eles são os meus favoritos porque que eles fazem parte da minha rotina. Aqui tem itens de tudo, tá gente? Não é só de maquiagem, não é só de beleza tem coisa pra casa, utensílio, comidinha, série, podcast, música, enfim, tudo que realmente faz parte aí do meu universo e coisas que eu tô amando usar. Então fica ligadinho porque tem cupom de desconto nesse vídeo e tem também tudo o que eu mencionar linkado aqui no box de informação. Então antes de ir embora, dá uma conferida aqui embaixo. E ó, antes de começar mostrando pra vocês aqui os meus produtinhos, eu quero que você me siga nas outras redes sociais e se você é novo aqui também, se inscreve no canal, é só clicar aqui no botãozinho inscrever-se e tem perfil lá no TikTok, tem perfil no Instagram também, tá tudo aparecendo aqui na tela, eu espero vocês por lá. Agora sim, bora aí para o primeiro item, que eu diria que é um item pra casa, mas não é um utensílio é um produtinho pra deixar a sua casa mais cheirosa, que é este item aqui, é esse sprayzinho da Comfort que eu comprei graças ao app vizinho, gente. Pra quem não sabe qual é o app vizinho, é o TikTok. Eu vejo o pessoal lá fazendo mini vlogzinhos, rotinas da casa e todo mundo passa isso aqui no travesseiro depois que arruma a cama. E aí eu falei, eu quero testar. E eu achei muito cheiroso, realmente é uma coisinha assim um frufruzinho que deixa a sua casa mais gostosa, mas não é um item super essencial. Eu vi inclusive receitinhas que dá pra você fazer esse mesmo conteúdo, esse mesmo produtinho aqui em casa só usando amaciante, álcool e água, então procurem aí se vocês quiserem. Mas eu tô amando usar, tá? Esse aqui eu gosto de arrumar a cama e passar assim no travesseiro, na mantinha porque fica tudo cheiroso e como ele é um spray, ele acaba já meio que voando pelo quarto e deixando tudo mais perfumado. O próximo item aleatório, gente, eu amo assim triplamente porque é uma coisinha de comer é um super alimento, na verdade. E aí eu gosto de misturar com outros super alimentos e aí vira uma super bebida gostosa e refrescante que é a maca peruana da Olixix. Se você não conhece, gente, maca peruana, vocês estão perdendo porque esse pozinho aqui é milagroso, ele ajuda em várias coisas ajuda aí a repor as energias, dá mais disposição melhora o intestino, aumenta a libido também melhora o sistema imunológico e aí você pode usar esse pozinho aqui em várias receitas você pode amassar uma bananinha e jogar por cima, ele não tem sabor então é super tranquilo de misturar, mas eu gosto aí de misturar a maca peruana com o meu leite de coco em pó, também da Olixix, que é muito bom e aí eu ainda coloco o matcha, gente, porque o matcha também tem propriedades aí de dar mais disposição, então junto com a maca peruana fica assim uma super bebida eu inclusive vou descer agora pra mostrar pra vocês o quanto é fácil de fazer esse drink super refrescante e como fica cremoso Tô aqui pra mostrar pra vocês que esse drink é extremamente fácil eu tava pensando, falei pra vocês que fica um drink super refrescante só que agora tá começando a dar aquela esfriadinha de final de tarde então acho que eu vou fazer ele quente mas super dá pra fazer ele com gelo, também fica bem legal pra fazer com gelo eu gosto de fazer nesse copão porque daí eu diluo o leite junto com a maca peruana daí eu diluo o matcha separado pra deixar aquele efeito bonitinho, sabe? verdinho caindo e coloco um monte de gelo mas pra fazer ele quentinho eu gosto dessa xícara aqui olha que bonitinho gente, vamos ver se está focando é da Olixx também, tem essa frase super fofa e aí eu já deixei uma água esquentando aqui, tá vendo? e a primeira coisa que eu vou fazer é dissolver o leite de coco em pó se você quiser fazer dessa bebida aí uma coisa mais prática ainda dá pra misturar tudo de uma vez, tipo o leite, a maca peruana e o matcha mas pra deixar bonitinho pra vocês verem eu vou fazer uma coisa de cada vez então eu vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de leite de coco em pó aí eu coloco um pouco da água que eu deixei aqui esquentando eu coloco um pouquinho, tá? depois eu coloco mais pra completar mas só pra não fazer muita bagunça porque eu vou usar esse mixer aqui e às vezes quando tá muito cheio aqui o copo ou a xícara dá uma espirradinha a gente fica com espuma com espuma vocês não estão entendendo aí aqui mesmo eu já coloco a maca peruana é bem pouquinho, é tipo meia colher de café assim, ó pequenininha, tá vendo? eu boto aqui, ó pego um pouquinho coloco aqui junto com o meu leite tá aqui e aí eu bato mais um pouquinho, ó até coloquei aqui já mais água porque como já dissolveu bastante, ó já fica mais fácil eu não adoço, tá? porque o leite de coco ele já tem um gostinho bem bom que eu gosto mas quem quiser dá pra usar xarope de baunilha dá pra usar maple syrup fica bem bom mas eu acho que não tem necessidade pro dia a dia eu prefiro usar sem nada e aí, ó num outro potinho eu vou fazer a diluição aqui do machá eu coloco, ó, um pouquinho dele aqui não sei se vai focar, ó aí coloco um pouquinho dele aqui vou colocar um pouco dessa água quente que eu acho que com água quente dissolve melhor até pra fazer gelado eu gosto de fazer com água quente depois completar com água gelada e gelo, sabe? e aí tá pronto, gente tá pronto eu vou deixar vocês verem bem de pertinho, ó porque quando você coloca o machá fica lindo ó tá vendo? que fica, tipo dividido as cores e eu não gosto de mexer porque senão perde esse efeito mas dá pra você mexer também como eu falei pra vocês dá pra bater tudo de uma vez que daí já fica tudo aquele tom de verde mais clarinho e fica aí uma bebida muito gostosa com todos os ingredientes, né? que fazem super bem a maca o machá o leite de coco em pó que também é uma gordura boa e ajuda na imunidade ajuda pra dar mais exposição a repor energia a maca, como eu falei pra vocês aumenta a libido melhora o fluxo do intestino é uma bebidinha aí de milhões pra você fazer tanto quente quanto fria e o mais legal é que a gente tem cupom de desconto na Olixx então quem quiser aproveitar vocês podem usar no site inteiro, tá? eu vou deixar o cupom aparecendo aqui na tela e vou deixar o link de todos os produtinhos incluindo esta caneca belíssima aqui no box de informação então antes de ir embora vocês confiram, tá? hum, gente, sério fica muito gostoso fica muito cremoso hum eu queria que vocês vissem essa espuma olhem a espuminha, gente fica uma camadinha tipo de um creme aqui por conta do leite de coco fica muito gostoso próximo item aleatório que eu estou amando, gente eu acho que não é surpresa pra vocês mas é o sabonete de glicerina e aí você vai falar mas sabonete de glicerina é pra quê? pra pentear a sobrancelha sim, eu tenho a sobrancelha super pesada ela é bem escura e os pelinhos são mais grossos então esses gelzinhos de pentear a sobrancelha essas coisinhas essas pastinhas nunca seguram o fio eu sempre penteio passa ali 5 minutinhos eu olho e tá tudo despenteado de novo e a única coisa que faz a minha sobrancelha parar no lugar é sabonete de glicerina aí eu comprei até uma saboneteirinha assim, ó pra deixar o meu sabonete já no esquema eu pingo uma gotinha ou de água ou de algum fixador de maquiagem passo aquele pincelzinho de pentear mesmo e aí vou criando a minha pastinha e é a única coisa que faz ficar no lugar o dia inteiro inclusive até na hora do banho mesmo você passa o dedo assim, tá mais durinho porque realmente fixa é uma dica aí, ó super baratinha pra quem gosta de pentear a sobrancelha deixar aquele visual bem wide assim, bem felino é ótimo, tá? então, ó anotem aí sabonete de glicerina na maquiagem próximo item aleatório que eu tô amando são os podcasts tem aí vários podcasts né, pipocando tanto no YouTube quanto no Spotify eu gosto muito de escutar podcast de entrevista mesmo pode delas podcast podpá eu gosto muito desses e eu também tô amando ouvir os podcasts de histórias né, tem a Mulher da Casa Abandonada que tá aí rolando que é um podcast da Folha que conta sobre um crime que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80 e aí tem toda repercussão e tal e a mulher até já fugiu enfim ouçam esse podcast tá todo mundo falando sobre ele eles mostram outros casos também não só dessa mulher começou com essa mulher mas aí foram achando e divulgando outros casos então é bem interessante tá é bem bacana mesmo ouçam e aí tem vários outros também que eu já ouvi que eu gostei bastante que é o caso Evandro Praia dos Ossos esses são sempre de crimes tá, eu gosto muito dessa vibe de uns podcasts de histórias mas com crimes reais então se você curte esse tipo de podcast eu vou deixar linkado aqui pra vocês também mas eu gosto muito porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa que eu não posso ficar assistindo ali a tela ou arrumando a casa ou trabalhando e eu quero só ouvir alguma coisa o podcast tem sido aí uma ótima solução e também às vezes eu não consigo ler né, porque eu tô ali fazendo outras coisas eu coloco um podcast também seja pra dirigir ou pra caminhar na esteira é muito bacana e eu queria saber de vocês quem já escutou algum podcast e qual é o seu favorito me conta aqui embaixo e o último item aí aleatório que eu trouxe pra compartilhar com vocês é esta canequinha térmica de café eu já falei pra vocês sobre ela lá nos meus stories eu tô simplesmente viciada porque é muito prático ela mantém o café quentinho por até 3 horas nesse tamanho menor tem as garrafas também e aí dura por 8 horas 12 horas mas na canequinha fica quentinho por 3 horas e é ótimo pra tomar café pra tomar machá pra tomar chazinho eu gosto porque as vezes eu subo com a canequinha já com a água quente né, pra cá deixo ela ali vou escovar o dente fazer minha skin care e depois eu coloco só um saquinho de chá e tomo antes de dormir sem precisar descer as escadas pra mim é ótimo porque eu esqueço direto de trazer água então eu já esquento antes de subir e ela mantém quentinha aí por todo esse tempo fora que ela é linda super bonita combina com tudo e é um quebra galho até pra quem gosta de pegar o café e sair, sabe tipo, ai vou pegar o café eu vou dirigir vou parar no pedágio e tal vai dar tempo de dar uns golinhos então já leva também a sua xicrinha ali deixa ali no cantinho do carro lembre-se de tomar somente quando tiver com o carro parado tá gente é super importante mas pra mim tem sido ótimo porque eu realmente encho de café gente eu boto até aqui em cima de café e ele fica quentinho aí a manhã inteira então eu vou trabalhando tomando meu cafezinho vou assistindo vídeo tomando meu cafezinho procurando referência tomando meu cafezinho pra quem gosta de café eu acho que é uma super dica esses foram então aí todos os meus favoritos aleatórios dos últimos tempos espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever aqui no canal de me seguir nas outras redes sociais e de conferir o box de informação porque a gente tem o cupom de desconto na Holistics e eu deixei pra vocês todos os links aqui disponíveis tá então a gente se vê no próximo vídeo um beijão e até lá tchau tchau